Bom dia, meus amores! Estamos iniciando mais um vlog, né, Rosinha? E hoje temos duas encomendas, vou mostrar pra vocês O que é, e tô com a toquinha aqui, gente, que minha irmã fez pra mim uma toca grande Pra finalmente colocar uma toca nessa cabeça e não ficar tão feia, né? Porque as tocas que tem aqui em casa não cabem na minha cabeça Então ela fez uma toca bem grandona, por causa dessa... Meu cabelo é bem cheio atrás, e aí com as outras não cabem, né? Mas vou colocar aqui junto com vocês pra vocês verem como ela é linda também Ó, gente, ela é bem grandona, bem grandona mesmo E por dentro ela é duas... Como é que eu falo, meu Deus? Dupla face Ó, eu posso usar desse lado e posso usar desse Mas o preto eu amei, e eu já tenho uma dessa também, dessa cor Que ela fez pra mim também Fez umas cinco tocas pra mim, pra eu poder usar aqui na cozinha, né? Mas olha só como ela fica bem bonita e arrumada Outra coisa, ela tem regulador, ó Que eu posso apertar e posso folgar também Assim é o mais folgado E eu posso apertar Bem lindona Minha irmã sabe fazer um monte de coisas Colocar assim, ó E ajeitar aqui E olha como fica mais bonitinho, né, Rosinha? Porque o cabelo é cheio aqui atrás Ah, tá linda, né? Eu gostei também Pelo menos não vou Ficar aqui na cozinha sem touca E também vou ficar bem confortável Porque aquelas toucas que tem aqui é feia E não cabe na minha cabeça Por causa do cabelo Mas agora ficou Enfim Eu vou ver se eu não vou ficar aqui Minha touca 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 Então, meus amores, já começamos o dia aqui, ó Fazendo tartalete Né? Rosinha abriu todas de manhã E agora tá enchendo todas Pra gente poder fechar Eu estou gritadinha e tenho que fazer o salgado Só lavar minha mão bem direitinho Eu vou trabalhar de máscara enquanto eu estiver fazendo o salgado Agora, quando eu for lá pra fora, eu for lavar os pratos Eu acho que eu vou tirar a máscara Porque sufoco, né, gente? Mas enquanto eu vou fazendo o salgado Eu vou estar de máscara E as mãos estão bem lavadinhas Música 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 Como vocês viram, nessa parte aqui eu limpei a mesa E coloquei os bolos e cobrir, né? Desse lado aqui eu já ajeitei também Só deixei o pão na lixa que eu tava passando E a parte dali também eu já ajeitei Rosinha tá terminando, eu fiz um ao vivo É o vivo, eu falo comigo, gente E aqui eu limpei a pia e só deixei o que Rosinha vai usar Que é essas coisas aqui do almoço que ela precisa fazer, né? Já tem algumas coisas no fogo, o fogão ainda tá sujo Mas eu vou limpar já já E aqui eu já limpei E eu pretendo tirar muitas coisas daqui Mas vai ficar pro vídeo de faxina, tá bom? É, Rosinha tá terminando aqui Ei mãe, esse negócio é pra eu tomar café Ela me dá e toma, gente Olha pra isso Bolinho de tapioca Cuscuz de tapioca Cuscuz de tapioca, né? Vou tomar café Agora 10 horas da manhã é a hora que eu vou tomar café Olha, gente Agora eu vou tomar um cafezinho aqui E olha só que canequinha linda de plástico Mas muito lindinha Eu coloquei café com leite E aqui o cuscuz de tapioca Que eu vou tomar um café bem rápido Hoje eu senti fome, viu? E eu achei essa coisa que é a coisa mais linda Na próxima vez que eu for na loja Eu vou trazer uma dessa pra mim Ó, gente Aqui tem recheio já de saltenha Rosinha tá aqui Fazendo a massa, né? Da saltenha também Aqui já tem o restante da estatelet Já já vou colocar na assadeira Pra poder pincelar Acabei de tomar café aqui e colocar lá, né? E agimos aqui Mas é pra pincelar o restante, né? Rosinha tá aqui testando a massa Pra ver se ficou boa Mas por aqui tá tudo tranquilinho, né, Rosinha? Agora só vou mexer recheio Aí vem o nome da fruta Vou ver agora O que é que tem Tem mamão aí? Mamão tá boa Meu cara Entendia que é assim Entendia que só Tem quiabo, laranja de umbigo, laranja pera, tangivina I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Então, gente, já tem pratinhos pra lavar Aqui eu separei os talheres E joguei já aqui dentro Vou começar lavando por eles Esse cuscuz aqui sobrou de ontem Tá bem duro Vou separar pra minha avó levar pras galinhas Aí aqui os copos Não tá tudo bem separadinho, não Vou começar a separar na hora de lavar Bem direitinho, né? Aqui já tem mais talheres, ó Aí aqui ficam as vasilhas É liquidificado, essas coisas Aí eu vou Deixar vocês lá com rosinha Vou lavar tudo Depois de lavado eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, a massa ainda tá fraca, né, Rosinha? Tá meio quebradiça A gente tá trouxendo mais uma gostinha de água Só pra Ela ficar mais dura, né? Tá meio quebradiça Float right up in the sky We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Ó, gente, aqui está a primeira bandeja de saltenha Rosinha está ali fazendo mais E só falta eu desenformar Essas tarteletes Pra É... Começar a arrumar Daqui a pouquinho Aí Rosinha vai acabar essa daqui Essa daqui eu já pincelei Já passei e gingeli Então eu vou levar pro forno agora Comprou bombril? Oh, Hans Põ... 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 Op... Põ ... É... Põ... Fasyemicités Põ... Põ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. gente, já acabei de fritar coxinha e quibe tá aqui os dois, ó eles antes são gatos aqui, por enquanto a pauzinha vai pegar outra bandeja ali, né como eu tô quente, eu não vou ir pro freezer pegar e acabar acontecendo alguma coisa então ela foi pegar o restante do salgado só falta os bolivianos acho que agora pra fritar eu tenho camarão tapotado e apimentado gente, aqui já tá tudo prontinho, tá vendo? camarão e apimentado tô fritando a última remessa agora de apimentado e já veio aqui, né Rosinha, já separou os bolivianos só falta o açúcar e a canela já separei aqui o açúcar já tô fritando ali o boliviano vou acrescentar aqui canela e é só misturar e é só misturar agora quando a gente frita o boliviano é saindo desse escorredor aqui pra cá ó, tá sequinha e aí ó o açúcar pega bem direitinho não pode deixar esfriar porque senão o açúcar fica ruim de pegar tá vendo como o açúcar fica bem sequinho é só tirar daqui que já tá escorridinho pra cá já tá com açúcar e canela e se ver que o açúcar tá molhando já vocês trocam porque senão fica feio fica ruim de pegar já escorreu ó, gente esse açúcar aqui já tá querendo molhar então eu já vou trocar mas olha o tantão que eu já passei o açúcar agora vai tá querendo ficar assim uma olhadinha então eu troco antes de fazer o açúcar e o canela sempre a gente pergunta, né, pro cliente açúcar e o canela tem um cliente mesmo nosso que ama canela então ele gosta que a gente coloque bastante ó como fica lindões, ó estão fritando agora os últimos como boliviano leva passas sempre tem algum lugar que fica mais escuro, né porque a passas fica assim, ó querendo... fica escuro no lugar da passas normal, mesmo assim tá lindões, né então, gente, eu tava lá fora fritando, né Rosinha já arrumou só falta agora eu vou aliviando mesmo, né, mãe pra fechar tudo deixa eu passar aí pra mostrar aqui, ó tudo prontinho só falta fechar também aqui tem mais e aqui também tem mais e aqui já tem alguns fechados como pães que a gente fecha imediatamente pra não ressecar ó maravilha e resta depois de uma encomenda bem grande bastante assadeira pegar esses pratos também vou colocar aqui pra poder começar a catar aqui tem mais além da foto a catar e guardar esse jeito aqui venci mais uma vez os pratos graças a Deus e dessa vez tinha um monte de bandeja, né que foi de salgados que a gente tirou aí aqui tem mais ali também e tem todas essas panelas de pressão aqueles talheres copo e prato ali e tem mais vasilha liquidificador dentro daquela bacia ali que ela é grandona enfim venci só falta limpar a pia aqui agora direitinho e dar um jeitinho aqui no fundo, né limpar o chão e é isso aí eu tô escutando uma musiquinha aqui pra alegrar, né e eu vou guardar tudo e depois volto enfim, gente finalizei por aqui tá tudo certo então eu deixei a mesa aqui mas o chão tá limpo umas panelinhas lavadas tudo guardado já e Rosinha tá fazendo já comida pra amanhã bocotorzinho bagunçando de novo tudo de novo tudo de novo mas enfim tá fazendo uma comidinha então, gente finalizando o vídeo por aqui vencemos o dia não foi, Rosinha? bastante trabalho e por fim Rosinha tá ali já fazendo almoço pra amanhã né a gente terminar assim que pouquinha eu comecei a lavar os pratos e terminei às três e meia por aí e o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal de compartilhar de deixar o seu joinha comentar muito aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e também pulem lá no meu canal que tá aqui na descrição no primeiro link da descrição pra vocês conhecerem e lá vai ter bastante conteúdo um beijo fica com Deus e até a próxima